Olá gente, estou aqui mais uma vez desde o Davan do Brasileiro Sushuaia e agora nós vamos para o passeio da Laguna Esmeralda é um passeio imperdível, principalmente se vocês estiverem aqui no verão é um dos principais passeios, ele leva mais ou menos 5 horas de caminhada já gostei que quando eu entrei na van já vi água, já vi lanchinho bem diferente do que a gente passou lá em Torres del Paine que você tem que fazer tudo sozinho e esse passeio pela Laguna Esmeralda tem que ser com guiamento é bem importante contratar os serviços de uma agência especializada como o Brasileiro Sushuaia e por isso entrar em contato com a gente, que nós organizamos tudinho para vocês sem cobrar nada mais por isso, claro então acompanha o dia de hoje então, a caminhada já começou, faz mais ou menos uns 15 minutinhos por enquanto, caminhada no meio do bosque com bastante neve o primeiro desafio que é atravessar o mato mas os guias ajudam senão já tinha caído o castor foi introducido na década de 40, 1946 pela marina com a ideia de trabalhar a pele para generar uma atividade econômica mas não deu certo porque a pele do castor aqui mudou os castores foram trazidos da Canadá e aqui mudou porque não temos a temperatura que tem em Canadá não são tão baixas como em Canadá as temperaturas aqui então mudou a pele e não deu certo, não funcionou essa indústria os castores foram liberados e hoje temos uma praga hoje temos aproximadamente uns 150 mil castores quase um castor por habitante é um problema muito grande porque não há predador para o castor exatamente, não tem predador não temos ursos, lobos, coyotes então o castor aqui fica tranquilo sem estresse, se reproduz muito e ele precisa comer alimentar-se das folhas e dos gallos dos arbores precisa também construir as castoreras a represa então por isso ele vai também comendo os árbores que estão ao lado do rio nós vamos até no meio dessas duas montanhas que eu já esqueci o nome, qual que é, Claudio? o nome daquela montanha? é Cerro Bonete que é como um chapéu do aniversário Bonete se fala aqui chapéu do aniversário e do outro lado? do outro lado, Sierra Alvear sim e ao meio o glaciar acelera o óleo do albino e debaixo está a lagoa sim que é mais uma barreira que os castores constroem como o Claudio explicou antes os caras são engenheiros, né? esses castores são engenheiros olha ali a barreira uma represa natural muito legal não legal não na verdade eles afetaram o meio ambiente mas ficou bonita a paisagem mais um pouquinho da obra dos castores a lagoa está ali atrás, gente ó, bem pertinho mas está perto e está longe porque ainda faltam 40 minutos mas está em boa não é, né? 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 Eu acho que a gente está chegando agora Bastante neve aqui perto Ainda Mesmo sendo meados de outubro Vou prestar um pouquinho de atenção Porque quando a gente vê Acaba afundando, sabe? Não me pergunte Quanto tempo demorou Para chegar até aqui Eu acho que foi mais das duas horas e meia O importante é que Uau É lindo, vou mostrar Essa época ainda está congelada Mas ela está começando a descongelar Durante o inverno Dá para andar em cima, né? E no verão ela vai ficando mais esmeralda E descongelando por completo Acabamos de almoçar Aqui no bosque mesmo Aquele sanduíche que eu mostrei lá no começo do vídeo Para vocês Aqui no bosque a gente almoça Lá em cima tem uma pedra que é o banheiro E agora parece que nós vamos brindar com licor Vamos ver Vamos ver Gente, ali tem um glaciar, ó Bem nesse canto Que é o olho albino Ali no canto, nessa marca E agora começamos a voltar Tchau, Laguna Chegando aqui na van Depois de mais de cinco horas de caminhada Mas eu confesso que depois do Torres del Pai Nessa aqui até que foi de boa Foi muito legal Ainda mais com a companhia da Fafi Ah, obrigada Olha que é muito simpática Muito legal, ó Viagem porque precisa Viagem porque precisa É isso aí Curtam aí, ó Eu vou curtir Valeu Valeu, linda Beijo Música 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 Música